Olá, tudo bem? Meu nome é Serena Bredman, eu sou especialista em brigadeiros gourmet. E hoje eu vou ensinar pra vocês um muito especial, que é o brigadeiro de limão. Gente, é uma delícia, aposto que vocês vão amar. Então sigam direitinho a receita comigo e tentem você em casa. Postem fotos no Facebook da gente, mostrem o que você fez, é bom você compartilhar. As pessoas vão gostar, tá bom? Então a gente vai colocar aqui uma lata de leite condensado. Super gostoso. E eu uso também uma lata de creme de leite. E você tira o soro, tá gente? Às vezes eu esqueço de falar, mas não deixa com soro. Por quê? Porque o soro, além dele deixar o teu brigadeiro aguado, ele também vai demorar muito pra dar o ponto. Então tipo assim, se você demora 25 minutos no seu brigadeiro, você vai ficar 50 minutos no seu brigadeiro. Não precisa, né gente? Vamos tirar o sorinho, né? Não custa nada. Rapidinho. Aí você mexe, 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 até ele dissolver. E depois você vai colocar 2 limão. O limão, gente, normalmente eu coloco fora, quando tiver no fogo já, que eu já dei o ponto quase, aí eu desligo e coloco o limão. Pra ele não ficar igual o meu brigadeiro, tá? Então ficam de olho aí que vocês vão seguir certinho a sequência. E então, agora, tá vendo? Tá tudo misturado aqui. A manteiga, o leite condensado, o creme de leite e a casquinha de limão, tá? E agora a gente vai pro fogo. Acompanha a gente aqui. Aqui. Isso, a Egrin vai ajudar, vai mexer bastante ali. Gente, olha só, tô quase dando ponto aqui, mexer por 20 minutos, tá? Sem parar, pra ele não embolar, não enrolar. E olha que massa mais linda, que é esse brigadeiro de limão, tá vendo? E aqui, ó, quando ele estiver assim, você passa que ele já tá ali, ó, olha só, tá vendo? Já tá limpo, que ele dá aquela queda, é porque ele já tá pronto, tá? E como ele vai, como ele vai, agora a gente vai tirar, vai desligar o fogo, tá vendo? Que ele já tá pronto, bom já, tá bem concentrado, bem durinho, quase. Aqui é o ponto quase, quase de enrolar. Mas antes de ser, eu vou desligar o fogo agora. E aí, só agora, eu vou colocar o limão. São dois limões aqui, dois limões. Então, você vai mexer, 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 pra ele pegar aquela consistência dele com o cheirinho de limão. E aí, a gente vai colocar o chocolate branco. Tá vendo? Tudo isso vai agora. E você vai derretendo ele já com o chocolate branco. Sabe o que eu precisava? Daquela raspinha de limão. Então, peraí, ele já vai me dar aqui a raspinha de limão. Pois, ó, dois limões aqui, só a casquinha. Pra ele, quando você enrolar, olha só, que delícia, gente. Aí, eu não volto mais ele pro fogo, tá? Porque aqui já tá bom. Por quê? Porque, como eu coloquei o chocolate, ele já dá uma endurecida. Então, quando você colocar ele na geladeira, vai ficar no ponto certinho pra você enrolar. Não precisa mais botar pro fogo, ó. Olha só que massa mais maravilhosa, tá? Aí, você vai colocar ele aqui. E você vai deixar esfriar, esfriar. Até umas 5, 6 horas, tá? E aí, você já vai poder ver. Olha só, que massa mais maravilhosa. Incrível, né? E fica, gente, uma delícia. E aí, você vai pegar uma quantidade, mais ou menos, que você gosta do tamanho do seu brigadeiro. Eu coloco sempre uma colherzinha, essa colherzinha que eu gosto de trabalhar com ela. E já tá pronto o meu brigadeirinho. Eu vou passar ali no limão, pra ele ficar bem verdinho. Bem com cara de brigadeiro de limão. E olha só que lindo que ele fica. Gente, é demais. E o cheirinho, eu não sei se vocês gostam de limão, gente, mas eu amo limão. Olha só que brigadeiro delicioso. E um cheiro, um aroma que deixa muito bom. Então, tchau, até mais.